Quero também trazer aqui alguns versículos para nossas meditações Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera Isaías 64, versículo 4 O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência, o que eu haveria de recear Salmos 27, 1 ao 3 Aleluia, glória a Deus Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra, esteja a tua glória Salmos 57, 5 ao 6 O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, todas as necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus De acordo também, meus amados, com a vontade do nosso Deus, né? Porque tudo está na vontade do Senhor Aleluia! Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam Deus é a minha força Ele é tudo o que eu preciso Aleluia! O segredo da vitória é saber a hora de agir e a hora de parar A hora de falar e a hora de deixar que Deus fale por você Amém! Louvado seja Deus! Assim diz o Senhor Eu não perdi o controle da tua vida Está tudo no meu tempo Não há nada atrasado Aquieta-te E saiba que eu sou Deus Deus manda dizer Aquieta o teu coração Amém! Ele é o teu refúgio Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Confia os teus cuidados ao Senhor E ele te sustentará Jamais permitirá que os justos sejam abalados Aleluia! Não se aparte da tua boca o livro desta lei Antes medite nele dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer Conforme a tudo quanto nele está escrito Porque então farás prosperar o teu caminho E serás bem sucedidos Josué 1, 8 Se as pessoas realmente soubessem que elas não merecem nada E que necessitam da misericórdia de Deus todos os dias Elas olhariam mais Agradeceriam mais E reclamariam menos É verdade né meus amados Aqui está uma verdade Então meus queridos Deus é tudo em nossas vidas Não se esqueça Que Ele é nosso Pai E Ele está sempre presente Ele sempre está conosco Eis que vem dias Diz o Senhor Deus Em que enviarei fome sobre a terra Não fome de pão Nem sede de água Mas de ouvir as palavras do Senhor E irão errantes de um mar Até outro mar E do norte até o oriente Correrão por toda parte Buscando a palavra do Senhor Mas não acharão Amós 8, 11, 12 Então procure a buscar o Senhor Enquanto você pode achar Porque brevemente você vai procurar uma palavra E não mais vai encontrar Porque a palavra do Senhor Tudo passará Mas a palavra do Senhor Jamais Ela vai Brevemente Vocês não vão poder mais ouvir A palavra do Senhor Melhor é um pedaço de pão seco Com a paz e tranquilidade Do que uma casa onde há banquetes E muitas brigas Gente É difícil Mas com Jesus A gente vai vencer Amém Que Deus em Cristo abençoe a sua vida Obrigada gente Fique até o final deste vídeo Um abraço a todos Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau, tchau Senhor Deus Meu Deus amado Neste momento o Senhor Apresento cada um, meu Pai Em Tuas santas mãos, Senhor Que ao eles ouvirem, meu Pai Este vídeo Possam receber a Tua presença, meu Pai Porque, Senhor Porque, Senhor, eu não tenho nada para oferecer Mas o Senhor tem, meu Pai O Senhor tem para oferecer A vida eterna, Senhor Meu Deus amado Que eles possam enxergar Que só o Senhor É o caminho, a verdade e a vida E que ninguém vai ao Pai Se não for por Ti, Senhor Meu Deus Ajuda a nos vencer Ajuda a nos permanecer Em Ti Muito obrigada por tudo, Senhor Guarda todos, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Nos guarda debaixo do Teu esconderijo, meu Deus E trabalha em cada coração Em cada família Que almas sejam resgatadas, meu Pai Que vidas sejam restauradas Em nome do Senhor Jesus Que haja libertação Que haja renovação e transformação Aleluia Amém Glória a Deus Honras e glória para Ti, Senhor Para todos sempre Para todos sempre Amém